Todo mundo já conhece a minha história, há alguns anos atrás eu tive uma oportunidade, aonde eu agarrei com unhas e dentes, eu também vim de uma família meio humilde, onde realmente precisei trabalhar muito para chegar onde eu estou, não tinha nada, não tinha suporte nenhum, o negócio era na raça mesmo, tinha que trabalhar para comprar meu rei, tinha que trabalhar para tudo, né? Eu vi que ali era a porta que Deus tinha abrido para mim, eu falei, essa porta aqui, eu vou entrar e ninguém me tira mais, então eu acho que a oportunidade que eles estão tendo hoje, foi a mesma que eu tive lá atrás, e cara, tem que agarrar minhas e dentes, tem que ter sangue no olho e saber que daqui você pode conquistar tudo o que você quer na sua vida, basta você saber aproveitar, então as portas se abriram, aproveite de tudo que você tem mais um pouco em buscar do seu sonho, que eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Salve, salve rapaziada do canal da Growth TV, estamos aqui na área 51 com o meu parceiro Felipe Marins. Felipão, é hora de mostrar para a galera aí quem são os novos talentos da Growth, chegou a hora de mostrar a rapaziada aí que vem mostrando um serviço fenomenal, e vocês vão conhecer agora cada um deles. Mas antes disso a gente vai ter que fazer um teste com eles, não vai? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um batizado deles? Vamos fazer um batizado, vai ter que enrolar, né? Vamos ver se eles são merecedores mesmo desse... O Black Folder. Black Folder, vamos ver se eles são merecedores do Black Folder. Tá aqui o primeiro. Elidio Alto Moraes, interior de São Paulo. Caberninha, Salvador, Bahia. Andrei Pereira, lá do Pará. Atualmente, o atleta pró na Classic Physique, buscando o truco lá, e vamos representar a Growth. Dois atletas que estão buscando o Pro Card, e um atleta que já virou o Pro. Garimparam tudo ali, aquele ali então nem se fala, né? Aquele ali, que ele que disputou ganhou. Ganhou. Ele já virou o Pro, e os dois em busca do Pro, mas já está engatilhado o negócio. Então quem que a gente, quem que vai ser mais judiado, Júlio? Quem que você acha que merece ser mais judiado hoje? Quem ainda não virou o Pro e está buscando, ou o cara que já é Pro e precisa mostrar serviço no Pro? Difícil, né? Acho que vai ser uns três, vão ter que ser judiado. Porque aqui o negócio é sério, a RSPT1, aqui é a fábrica de monstros, entendeu? Aqui é onde vai sair a nova geração do Bodybuilder. A Growth tem esse projeto, é um projeto muito sério. Vocês podem ver pela diversidade, é cada um de um lugar do Brasil, interior de São Paulo, Bahia, Pará. Então a Growth dando espaço aí com o Brasil inteiro, né? Vamos deixar o negócio aqui no Biolinho São Paulo, Rio. Não, vamos buscar talentos do Brasil inteiro. E o negócio é sério, a molecada vai vir aqui agora para treinar perto da RSPT1. Vamos morar aqui do lado. Ou seja, vamos comer, treinar, dormir. E é isso aí, pensando e sonhando no Bodybuilder. Então vamos para cima. Então vamos testar essa rapaziada. Bora lá, rapaziada. Mais, mais. Vai, mostra que você é merecedor. Você não queria isso aqui, meu? Você não queria isso, irmão? Então bora, então bora. Bora, bora. Bora, bora essa camisa. Bora, vocês, mais do que provaram, né? Vocês realmente mostraram para nós, para todo o Brasil, que vocês realmente amam o que fazem, estão aqui pelo esporte, pelo Bodybuilder. Vocês não estão aqui por modinha, por nada. Vocês realmente amam o esporte, mostraram ali na raça. Gostam também, né? Mostraram. Os caras realmente mereceram. Então chegou a grande hora. Em nome da Growth Suplementos, do Eduardo e do Fernando Que tanto investem no esporte E estão abrindo as portas para o novo talento Então chegou a hora de vocês Eu quero que vocês realmente Peguem essa oportunidade Agarrem com as minhas dentes Porque aqui começa o início da nova vida de vocês Isso aqui eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês De uma forma que vocês talvez nem possam imaginar Mas eu tenho certeza que vai ser o início de uma nova vida Para vocês, assim como eu Quando eu assinei esse contrato Eu falo que minha vida mudou completamente O dia que eu entrei na Growth Eu já passei em outras empresas Mas igual a Growth realmente não tem igual O carinho que o Edu e o Fernando tem com os atletas O quanto eles amam realmente o esporte É totalmente diferente Eles não tratam vocês como um número Eles tratam vocês como um ser humano E a gente é uma família aqui, né, Ginaldo? Aqui ninguém quer ser melhor que ninguém Aqui a gente está para somar Se vocês precisarem da gente A gente está aqui para ajudar Que ninguém quer ser melhor que ninguém Entendeu? Não é porque tem mais seguidor Que é melhor, não tem nada disso Aqui é merecimento Entendeu? Vocês vão fazer o trabalho de vocês E vocês vão conquistando o espaço de vocês Assim como eu conquistei o meu Chegou a hora de vocês conquistarem aquilo que vocês merecem Vocês vão ter aquilo que vocês merecem Nem mais nem menos Então eu fico honrado de estar aqui De poder estar participando desse momento de vocês Que eu sei que é muito importante É uma virada de jogo, né? Acho que a gente pensa lá na frente Quando a gente começou a treinar Fala Quando eu comecei ali O que você embaçava na nossa cabeça? Será que um dia eu ia chegar aqui? Será que um dia... É? E o Giga vai falar Nossa, um dia eu vou treinar Eu vou treinar Você quer ser o último artista do palco Ou você vai ser o primeiro? Primeiro Hã? Bora Vamos Mostra pra ele É aqui que você fez É aqui que você fez o campeonato Não é lá não É aqui É aqui que você fez Pra cima, irmão Trabalho duro, irmão Bora Vamos mostrar quem que é o ele Vamos, vamos, vamos Os melhores shapes do mundo Vamos mostrar, mano Quem você é Onde você veio Onde você vai chegar Ninguém vai poder fazer por você, irmão Bora É você contra a sua mente Vamos, irmão Vamos Bora Tá fácil Tá fácil É um sonho, né, Giga Agora está se tornando realidade É uma resposta sua de oração Você não viu pra Deus isso? Cara Eu já tinha falado antes Eu volto a falar agora Tudo que acontece na vida da gente É... É sobre a vontade de Deus Nada acontece por acaso Então a gente tem que ter fé No grande uso O que faz acontecer Os pontos de Deus São infinitamente maiores que nossos sonhos Não cai uma folha De uma árvore sem Deus Se Deus não quiser Então se vocês estão aqui por hoje É porque eles quisem Tenho certeza que cada um de vocês Passaram por alguma aprovação Tenho certeza que não foi fácil Tenho certeza que vocês passaram por coisas Que no momento ali Vocês até chegaram a abalar a fé E falaram Pô, será que vai dar? E Deus falou Vai dar E Deus não dá o fardo maior Que a gente consegue Peraí Bora Leve demais Vamos Leve demais Vamos Bora Andrei Vamos 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 O que que eles vão ver? Bora, bora, bora 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 Eu sei que você pode mais Vamos Vamos É muita carajé É, caralho Então Tá aqui Contrato de vocês Primeiro contrato Vai pro Drake Levou tudo O cara que levou tudo Ele faz um pouco Acabou com o ouro No campeonato Acabou, deixou pra ninguém Deixou pra ninguém Foi a sensação Você tem noção Do que você tá passando Na sua vida hoje, cara? Você realmente Você realmente Trouxe o olhar Do Brasil inteiro Pra você Todo mundo tá falando O seu nome E uma coisa, Giga Um detalhe importante aqui Quero frisar Várias e várias Várias empresas Entraram em contato com ele Não foi? Várias empresas Entraram em contato com ele Muitas pessoas Foram atrás dele Mas deixa eu te falar O que? Com certeza Eles vão ao trabalho Mas antes dele mostrar o trabalho Quem deu a oportunidade pra ele? A Growth E sabe o que ele falou? Ele falou assim Não Eu sou growth Ela te deu o apoio Independente Ela não sabia Se você ia ganhar o mínimo Mas ela tava no seu lado O que eu mais achei incrível Foi ele Chegar e falar assim Não Eu escolhi a Growth Eu escolhi a Growth Não vou te falar Você fez nesse trecho Você fez a escolha certa Pode ter certeza disso Você fez 50 sem tirar a prova Quando é a prova? Em novembro, né? É no Rio de Janeiro A prova, né? Se o cara falar pra você Eu tenho que fazer 50 Agora Você tira a porção Você não vai fazer? Então vai Vamos Vamos Vai Sem trabalho duro A genética não adianta Bora Vamos trabalhar Bora 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 Vamos Tá fácil aí Vamos Bora Tá fácil Escolhe 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 Você quer ser pró? Escolhe Vamos ver Quando você quer ser pró mesmo Vamos ver Se é pró Se é formador Vamos Você tem que mostrar Se você quer ser pró Bora É aqui que se constrói profissional Aqui se constrói profissional É no ferro É no ferro Vamos 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 Mais 10 Mais 10 Mais 50 Bora Mais 10 Mais 10 Não vai parar não Bora 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 Vamos Vamos que você consegue mais Vamos que você consegue mais Eu sei que você consegue mais Tá aí dentro Tá aí dentro Bora Mais 10 repetições perfeitas Vamos Bora Bora Um Vamos 2 3 4 5 6 7 8 Segura da última 9 10 Aí moleque Soco Caverninha mesmo Você gosta que te chama de caverninha É seu vulgo mesmo Caverninha Tá aqui Seu envelhecimento Seu fruto do seu trabalho Caverninha Caverninha que por enquanto Ainda não vai namorando em São Paulo Né Giga Mas logo já Logo logo vai vir pra cá Então o Dreiro Já tá Que vai morar em São Paulo Aquele lá vai ser 51 O Caverninha vai continuar na Bahia Logo mais Vai poder E o Livelto Livelto Ele vibrado Chegou hein Chegou Foi suado Foi suado né Graças a Deus Deus sabe a hora que faz as coisas Você tem noção cara De que Alguns anos atrás Até quando eu comecei Quando o vídeo começou Eu nunca na minha vida imaginei poder viver disso Sabe o que eu pedia pra Deus? Eu queria só poder viver do esporte Fazer o que eu amava Só poder treinar Treinar, comer, me dedicar a isso 100% Não ter que trabalhar Como eu contei já Um das outras Fazer Na primeira competição que eu participei Eu juntei dinheiro Um ano Um ano Dentro de um potinho de Whey Lá Moeda Pra conseguir comprar as coisas Que eu precisava pra minha preparação E eu imaginava que um dia Eu nunca imaginei que um dia O esporte ia chegar nesse nível E empresas como a Growth Que estão dando essa oportunidade Vocês já pensaram que hoje Vocês são atletas Vocês já profissional Mas vocês já vivem como profissional Vocês podem viver de treinar Comer, descansar Já pararam pra pensar nisso? Porque essa é a sua profissão hoje É só o início Quanto mais vocês mostrarem trabalho Melhor vai ser o cada um No contrato de vocês Então pense assim A gente trabalha Faz com merecer Então é apenas o início Não pense que ninguém está olhando não Não, né, Giga? Estou só percebendo Às vezes você Você acha que Poxa, não Eles estão sempre de olho A prova é essa Todo mundo aqui Viu o quanto vocês se esforçaram Eu diria Desde o dia que eu cheguei aqui Antes da competição Eu olhava e via Esses moleques Com a cara chupada Chupada assim Dando sangue Vindo aqui meia noite Com capuz pra fazer cardio Fala, mano Esses moleques querem isso aí mesmo E sejam ambiciosos Queiram mais Cada vez mais Mas pra isso Você tem que mostrar trabalho Continuar mostrando trabalho Isso é só início Vocês podem muito mais Não se acomodem Sempre queiram mais Tenham garra de querer Cada vez mais Entendeu? Mas primeiro a gente mostra o trabalho Depois a gente pede Certo? Então parabéns pra vocês Bem-vindo ao Team Growth E é isso aí família Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Ai